Música, artes cênicas, fotografia, cinema, artesanato, literatura, patrimônio histórico. As mais diversas manifestações culturais podem receber recursos do Sistema de Incentivo à Cultura, o CIEC. Os investimentos são garantidos por lei. Meio por cento do orçamento geral do Estado são destinados à área cultural. Patrocinadores da iniciativa privada que apoiarem financeiramente os artistas têm direito a desconto de ICMS. Após elaborado, o projeto deve ser enviado exclusivamente pelos Correios ao Conselho do CIEC, onde vai ser avaliado por uma comissão composta por 10 integrantes, 5 da sociedade civil organizada e 5 de órgãos ligados ao governo do Estado. E para ser aprovado, o projeto precisa obedecer alguns critérios. Critérios de um bom projeto cultural, tem que ter um projeto bem fundamentado, um projeto que realmente aconteça dentro da área cultural, das áreas que o projeto contempla, que são música, artes plásticas, teatro, folclore, artesanato, documentação, patrimônio histórico, artes cênicas, que inclui dança, circo, literatura. Então, um projeto qualquer, apresentado dentro de qualquer uma dessas áreas, ele estando bem fundamentado, ele tendo toda uma estrutura de um bom projeto, que realmente viabilize para o Estado e para os artistas e para o público em geral. Então, é mais ou menos dessa forma que é analisado pelo Conselho. O projeto Música para Todos é um dos contemplados pelo CIEC, assim como o Teatro Lusófono. O ator do grupo Arem, Francisco Pelé, destaca os benefícios que pôde comprovar na cultura piauiense após a aprovação do CIEC. O CIEC é um importante instrumento de financiamento e de incentivo da cultura do Estado do Piauí, principalmente agora nos últimos cinco, seis anos, em que a lei, ela teve uma atualização, ela foi melhorada no seu conteúdo e nas suas orientações, e ela facilitou muito a captação e a aprovação e a realização de projetos culturais realizados pelos produtores culturais. Nos últimos dois anos, ela melhorou ainda mais, porque ela teve uma abrangência maior, ela saiu de Teresina, dos projetos de Teresina, e tem apoiado projetos pelo interior do Estado, Picos, Parnaíba, Floriano, Piripiri, Oeiras, Corrente, esses municípios têm conseguido aprovar o projeto, e isso é muito importante.